Olá, meus queridos gatinhos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui com essa pessoa muito chata, muito chata, então pessoal, hoje a gente vai jogar A gente vai jogar, sabe, o câmbio? O que a gente vai jogar hoje? Vamos jogar, pique, vamos jogar pique, olha, sim, eu vou explicar o que a gente vai jogar hoje, a gente vai jogar pique, esconde, sabe como? Bom, a gente vai pegar uma bushi, vai se disfarçar de bushi e o outro vai ter que procurar, pra poder decidir quem é o caçador, a gente vai ter que apertar essa alavanca, mas primeiro, minguado Abre o baú e escolhe uma armadura de couro Hum, eu escolho o vermelho Eu escolho a que sobrou E agora a gente vai... Não, 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 não Por que não? Antes da gente começar O pessoal tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal E deixar o like no vídeo Pra me ajudar Isso aí E todo mundo que dê like no vídeo Vai virar um super gatinho Que isso? Tá, para Deixa eu continuar explicando pro pessoal Então pessoal A gente vai apertar esse botão bem aqui E a armadura que sair A cor que sair, vermelho Ou rosa vai ser o caçador Por exemplo, se eu sair rosa, eu sou a caçadora Se sair vermelho, ele é o caçador E O caçador pega os itens Esse baú bem aqui, tá vendo? Essa aqui que eu tô batendo nele E A Bunche Pega o Item desse baú aqui Tá bom? Entendi Então vamos começar Vamos começar Primeiro a mim Eu aperto? Tá bom Vou ter que procurar você Já? 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 Tô com a manhã Tô com a manhã Pera, pera, pera Pera aí Ah Pera Ah 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 Ih Oh, oh Minguado Oh Minguado Você já tá escondido? Tô Ah Ah É sério? Mentira, não tô não Não tô não Vou embora Tá, tá Eu vou contar Até dez Um Dois Três Quatro Cinco Dezessete Eito Não ouvi dez Pode ir Pode ir Pode ir Tô te procurando Tô te procurando Cadê você? Me encabe Ah O que? Posso te dar uma dica? Pode Então Eu tô num lugar Aonde eu posso te ver Ah Mas de todo lugar Você consegue me ver Seu burro Hum É verdade Ah Então eu vou dar outra dica Qual? Hum O lugar que eu tô É verde O lugar que você tá É verde? Sim É verde Hum Mas tudo aqui é verde Ó A grama é verde O slime é verde Tudo é verde Ah Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Você tá por aqui Você tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Ah 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 Cadê você? Eu vou te achar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Achar Não 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 Vem cá Vem cá Eu vou achar Não 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 Valeu 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 Sim Agora você aperta o botão Eu? Você Apertei da outra vez agora essa vez. Lá vou eu, vermelho. Então você que procura. Eu? Posse. Peraí, deixa eu jogar meus itens de caçador fora. Não gostei, não gostei. Agora eu vou virar uma abaixo. Eu vou virar caçador? Você vai virar caçador, vai ter que contar até 10 e vai ter que me procurar, tá bom? Tá bom, eu tô preparado. Peraí, 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 não pode. Ainda não. Você não tá contando. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 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 não. Conta direito, conta direito. Tá, foi. Eu vou encontrar você, é muito rápido. Não vai não. Eu vou, eu vou. Vem com a tua, cadê você? Eu tô vendo a dancinha, você tá por aqui? Tô por aí? Não, eu quero uma dica, eu quero uma dica. Uma dica é que eu consigo te ver. Eu tô te vendo. E eu tô acima do seu nariz. Muito obrigado pela dica. Camimão não. Não! Não, não. Ah! Se jogou lá de cima Por enquanto não te acharam Claro, eu também sou inteligente Mas não deu muito certo não Você foi inteligente Eu fui o que? Inteligente Agora Vou apertar o botão Eu procuro de novo Peraí Tinha jogado Tudo fora a foto Procura de novo? É o procuro de novo Então Agora é a minha vez De se esconder Sim É a minha vez de se esconder Eu vou pegar a minha roupa Azulzinha agora que vai ficar bonito Cadê? Tá muito feio Nada não Pode ir lá Vai logo Vai de esconder Vai de esconder Eu hein Conta aí, conta aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Calma, calma Pode não Pode não Seis Seis Sete 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 Oito Nove Dois Dois Vai eu Um Me catou Me catou Me catou Achei 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 É, vem cá. Não, o que você tá fazendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é robo, isso é robo. Não é robo, não. Vai cá. Volta aqui. Aê, você vai correr de mim mesmo. Ah! Dá uma flechada na cara. Ah! Não gostei. Agora, é... Sua vez. Ah! Minha vez. Agora você vai ver. Você vai ver. Vou ver o quê? Vou ver o pior procurador. Peraí, deixa eu jogar mais um item aqui fora, mais um item que eu não vou usar. Aaaaah, não vai! Vem quando! Aaaaah, aaaaah! Aaaaah! Vai se esconder logo Eu vou te matar Não, não, não Não Eu não vou desistir Eu não vou desistir Aê, morreu Agora eu vou me esconder Tá, agora vai lá Conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Pode ir? Pode, pode Claro que pode Dança de novo? Não Você tá por aqui Você tá por aqui Eu dança de novo? Não, 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 não Não, não Não vou dançar de novo, não Dança, dança, dança Não, 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 não Dança de novo? Não Não, 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 não Você é muito bom Não, 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 não Não é, não, não é Tá bom Tá bom, eu conto, eu conto Eu conto, eu conto Vai lá, contar de novo Não, sai daqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Não, 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 não Você nunca vai mexer. Nunca? Nunca vai mexer. Quero ver. Quero ver isso aí. Quero ver isso aí. Tá muito perdido. Tá muito perdido esse minguado. Não vai mexer nunca. Tá aí. Muito bom. Ih. Ah. Ué. Que tal a gente ser amigo? Não! Não! Não, não, não. Ficou dançando a língua retardada. Ficou, ficou, ficou. É que eu tava cansada de me esconder. Então, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo. E... Se inscreve no canal. Que aí... Tchau! 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 Obrigado.